Teve um cliente nosso, que ele é uma empresa enorme, e ele só usava cartazes por ano. E eu tentava convencer ele, tentava convencer ele, e sabe o que eu fiz? Eu peguei um cartazista e fiz alguns preços com splash, e enviei de presente para ele. E como a loja dele é grandona, tipo assim, 2.500 metros, na frente da loja, ele é uma loja de material de construção. Ele tem o costume de colocar umas pilhas, são locais extras de venda, onde ele coloca uma pancada de fio, uma pancada de maquita, ou seja lá o que ele coloca, a loja de material de construção hoje vende de tudo. E o que aconteceu? Aí eu falei para ele, olha, tu bota do lado esquerdo, normalmente a gente tem a condição, quando você puder olhar na sua câmera, lá de segurança, você vai ver que o cliente sempre quando entra na sua loja, a tendência dele é olhar para o lado esquerdo. E eu falei, coloca lá para o lado esquerdo o fio lá, ou seja lá o material que você quiser, lá naquela ponto extra, com o cartaz. Beleza? Aí ele, beleza. E bota uma outra pilha do lado direito, para ter menos chances ainda com splash. E fica acompanhando na câmera ali, uma, duas horas. Pede para alguém marcar com aquele marcadorzinho, uma em cada mão. Quantos vai vender com splash e quantos vai vender com cartaz? Sabe o que aconteceu no dia seguinte, que ele fez o teste? Ele simplesmente ligou para mim e mandou eu mandar tudo de splash para ele. Porque o splash ele vai converter sempre mais. E se você está querendo ou se igualar com o seu concorrente, ou ter uma chance de quando o seu cliente entrar na sua loja, você fazer uma venda extra para ele, o caminho é o splash. Porque o Hakim... ...